Muito bom dia a todos, de forma a darmos início à cerimónia, ainda tenho a parte mais formal, e em nome do Presidente, o Sr. Presidente convido todos a assistir a um momento musical da Orquestra do Norte. A CIDADE NO BRASIL 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 DE ESCOLAS A CIDADE NO BRASIL O Dia 8 de Julho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, depois de reunida a Comissão de Atribuição das Medalhas e depois da excelentíssima quebra de Librar, por unanimidade, aqui estamos de novo para atribuir a medalha de honra do município de Amarante ao Sr. Professor António Cardoso, ao Sr. Comandador José de Arreu, ao Sr. António Bito Monteiro, ao Sr. Engenheiro Fernando Sampaio e ao Sr. Professor Paulo Pereira. Esta delibração consta da arte alabrada para a memória recorrente, do mesmo modo que este momento e estas medalhas ficarão para sempre, registradas na história de Amarante. É portanto com muita honra e com muito orgulho que presido a esta cerimónia um momento de celebração e de festa, ainda que em contexto de pandemia, em que nos reunimos para distinguir os nossos e os melhores dentre nós. Finalmente, chegou o momento de entregar o maior galardão municipal àqueles a quem estava destinado há já muito tempo e a quem acabou agora por ser justamente atribuído. As decisões desta natureza, que reconhecem publicamente os nossos mais dignos embaixadores, nas diferentes áreas, são mais do que uma forma de enaltecer as suas obras e de sublinhar a sua importância, fazem destes exemplos e inspiração para as gerações atuais e futuras. Estes exemplos de excelência podem ser, como espero que sejam, exemplos públicos de permústos que os nossos jovens podem seguir, podem almejar ser, podem desejar tornar-se. E por isso, um galardão municipal de México tem um significado distintivo que vem para lá do tempo presente. É, portanto, uma das atribuições do município destacar homens e mulheres ou instituições, não só por serem de mérito, mas para que se constituem, constituam, peço desculpa, como exemplos públicos, como parte do nosso orgulho coletivo e referência no seio da nossa comunidade. O justo reconhecimento dos galacoados de hoje, peca por tardio, sobretudo nos casos dos galacoados a título posto. Infelizmente, no caso do professor António Cardoso, por infortunio, quis o destino que não fosse a tempo de lhe atribuir esta tarde em vida, o que seria uma grande honra para mim, como julgo seria, para todos os que tiveram a oportunidade de conhecer e de privar de um erro. O seu percurso de vida fala por si e o que lhe devemos é incomensurável. Tenho, em nome do município, a obrigação de agradecer o muito que fez por Amarante, pelo nosso museu e pela categoria e prestígio que lhe emprestou. O Comendador José Abreu, figura incontornável do nosso passado recente, representa a força e o ser da indústria maratina, um dos maiores industriais do nosso país. A ele temos de agradecer, em boa parte, a nossa tradição e reconhecimento industrial, que ainda hoje tem eco com o nome Tabopá. O Sr. Pinto Monteiro, cujo excelso trabalho, nomeadamente na fundação da Sérgio Ibarante e da Terra dos Homens, representando o resultado último de uma vida dedicada às causas sociais, do combate à exclusão e da cidadania para todos, dá-nos um fortíssimo exemplo de entrega, desprendimento e abertura. Muito obrigado, Sr. Pinto Monteiro. O meu amigo e professor Fernando Sampaio, a que ainda há pouco tempo tivemos o gosto de homenagear, na cerimónia organizada pela Escola Secundária de Amarante, o engenheiro Sampaio, representa o que de melhor temos, nomeadamente, o que respeita ao serviço público de educação, pelas décadas da sua dedicação à escola, aos alunos, aos professores, à comunidade educativa e ao ensino em geral, todos estamos muito gratos, muito obrigado, Sr. Cristiano. E, finalmente, o selecionador nacional, Paulo Pereira, um amarantino, com causa ligada ao desporto, representa o esforço, o espírito de sacrifício e o orgulho vencedor da alta competição em provas desportivas. Muito obrigado pelo trabalho que tem desenvolvido, junto das camadas jovens e no andebol profissional, nomeadamente na seleção nacional. Muito obrigado, ainda, pelo orgulho, não raras vezes a expresso-se publicamente nas suas raízes, que são amarantinas, votos dos maiores sucessos nos Jogos Olímpicos. Minhas senhoras e meus senhores, o trabalho, a vida e as causas a que se dedicaram as personalidades que hoje distribuímos são, nas suas diferentes formas, motivo de orgulho para todos nós. Prestigiam a nossa comunidade e ajudam a fazer evoluir e consolidar a cidade que hoje temos. Por isso, a Barante demonstra publicamente e desta forma singela o quanto está grata. E eu, enquanto Presidente da Câmara, dou voz ao reconhecimento da nossa comunidade pelos excelentes exemplos que temos na nossa terra. Sinceros parabéns aos galactuados, a quem peço uma grande salva de palmas. A todas e a todos, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.